Música Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias, especial do Festival de Inverno da UFPR. Nós iremos até aqui em Antonina para acompanhar tudo o que acontece nessa semana tão especial para a Universidade. São atividades culturais e também oficinas que acontecem para toda a comunidade. Acompanhe com a gente. A primeira atividade que aconteceu foi o cicloturismo. Eles vieram lá de Curitiba até aqui em Antonina. São 80 quilômetros viajando de bicicleta. E isso tudo com uma boa intenção. Um dia de sol facilitou a viagem de Curitiba até Antonina na manhã de sábado, proporcionando uma descida tranquila para quem pratica o cicloturismo, que são viagens feitas a bordo de uma bicicleta. Os 140 ciclistas do programa Ciclovida da UFPR desceram a serra no primeiro dia do Festival de Inverno da UFPR. Para participar, cada um contribuiu com 2 quilos de alimento não parecível. Os mantimentos foram doados para a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antonina. O sentimento sempre é o sentimento de vitória. Tem gente que no meio do caminho começa a pensar o que eu vim fazer aqui, eu não precisava disso. Mas depois que você consegue ultrapassar e chega, é uma felicidade muito boa você perceber que você percorreu quase 100 quilômetros com a sua própria força, com a energia humana. Então é um sentimento de vitória, de superação e que traz muita alegria. E o cicloturismo é uma forma de turismo sustentável que a gente tem procurado cada vez mais trazer para Antonina. A iniciativa mostra que o evento cultural também exerce um papel de responsabilidade social. E juntar cultura com essa ação do cicloturismo, que é trazer alimentos doados para a APAI, é a gente fazer essa ponte em que um outro modo de cultura é um outro modo de ações culturais, é um outro modo de viver a vida. E a gente ajudando a quem, na verdade, são e necessitam de auxílio aqui dentro de Antonina. É nesse sentido que a gente quer integrar o que a gente faz com a comunidade de Antonina. Para quem participa do cicloturismo, a atividade é um bom exercício para o corpo e para a mente. O seu Sérgio, de 69 anos, é prova disso. É sensacional, o passeio é bonito, vale a pena. Incentivo, inclusive, a todos que quiserem participar, que venham participar no próximo ano também. É fora de série mesmo, vale a pena. Por isso que eu estou com essa idade e ainda praticando esporte. Quem se interessou pela proposta e quiser participar, basta acessar o site do projeto, no ciclovida.ufpr.br, para mais informações. A abertura do Festival de Inverno da UFPR aconteceu no sábado de noite e contou com uma solenidade e também com a apresentação da Orquestra à Base de Corda, com o convidado Paulinho Mosca. Confira como foi. O Festival de Inverno da UFPR teve como marco inicial uma solenidade de abertura com a presença de autoridades da universidade e do município. Um momento para vivenciar a arte e a cultura em Antonina, cidade que acolhe o festival desde a primeira edição. Queremos que cultura seja distribuída, seja movimentada, seja levada, que cada um, no seu exercício, vindo dos shows, participando de oficinas, vindo da Praça de Lazer, possam levar a cultura, vivenciar a cultura para suas casas, para suas famílias. Este é um festival que aposta na cultura como lugar de resistência em tempos tão difíceis que vivemos. Nas palavras da vice-reitora Graciela, o festival também integra e incentiva a discussão de ideias. Estamos no 28º evento e cada vez mais se está aperfeiçoando essa relação da universidade com a comunidade, trazendo não só a arte, mas também a cultura. E também no sentido crítico, porque muitas vezes a universidade gosta disso, e então isso faz com que os estudantes, os professores, comecem a ter uma dimensão diferente, porque cada comunidade é diferente. O espetáculo de abertura ficou por conta da orquestra à base de corda com o convidado Paulinho Mosca. A orquestra exalta no seu repertório a arte e a cultura brasileira. O festival é uma plataforma para ressaltar esse trabalho. Esses festivais é que eles conseguem juntar a música, o teatro, a dança, a literatura. Um festival de cultura junta tudo e é bom que o povo comece a entender que essas coisas fazem parte de uma família, que é a família artística, que todos nós pertencemos. Então quando tem um festival é como se fosse uma celebração do ser humano criador. Eu acho que é essa a função do grande festival. E abrir um festival é sempre um privilégio, porque é um convite muito especial a abertura. Fico muito grato. A orquestra preparou novos arranjos para as músicas de Paulinho. Segundo ele mesmo, uma união entre estilos pop e erudito. A canção na verdade é como se fosse um corpo, né? E o arranjo é a roupa que a gente bota no corpo. Então você vai para a praia, vai de calção. Você vai para o inverno, bota um casaco. A canção também é um pouco assim. De acordo com a formação que está tocando, pode surgir outros caminhos para você vestir esse corpo. Música é sempre maravilhoso. É um jogo divertido. Com uma bela voz e uma orquestra afinada, o músico agitou a noite de Antonina. Durante a tarde, Antonina também recebe algumas atividades na Praça Coronel Macedo organizadas pela GEPLEC, que é um grupo aqui da UFPR. Ano passado, foram cerca de 800 pessoas reunidas durante as gincanas. Caçador, caça-tesouro, pular corda, perna de pau, essas brincadeiras de criança não ficaram no passado. No Festival de Inverno da UFPR, o GEPLEC resgata essas atividades na Praça Coronel Macedo. O objetivo é atrair o público infanto-juvenil, mas os adultos também participam das atividades, até porque a ideia é utilizar os espaços públicos das cidades, como as praças. As praças das cidades, elas precisam ser ocupadas, porque a praça é o principal espaço democrático de uma cidade. E o esvaziamento desses espaços de lazer das cidades significa também o esvaziamento da cultura, o esvaziamento da memória afetiva, lúdica. Então, a nossa ideia é não ter muros nessa praça e que essa praça seja encontro da comunidade de crianças, de jovens, de pessoas mais maduras, de idosos, e que todos juntos construam essa história da cidade a partir desses elementos lúdicos que a gente está trazendo aqui. O GEPLEC é um grupo de extensão de educação física que reúne estudantes de graduação e pós-graduação. O grupo vem para Antonina para trabalhar com oficinas manuais artísticas, sociais e físicas esportivas. O benefício é para os dois lados. Quem participa das oficinas exercita diferentes habilidades e quem ministra faz na prática o que aprende em sala de aula. Quando a gente começa a montar os materiais, que a gente começa a trazer aqui pra praça, e a gente começa a ver as crianças se aproximando, então elas já sabem o horário certinho da praça, elas sabem quais são as atividades. E a gente começa a ver que a praça vai criando proporção, a família vindo com os pais, trazendo as crianças, vem pai, mãe, vem tio, tia. Aí a gente começa a animar. As oficinas acontecem há mais de 10 anos na Praça Coronel Macedo e já virou tradição ir ou levar alguém até lá. O João, por exemplo, levou os dois filhos logo no primeiro dia das atividades. É muito importante pra eles, tá fugindo da rotina, tá sempre aqui brincando, aproveitando, né? Então a gente sempre que tem o festival, a gente tá aqui. E no meio da praça, uma mini oficina que tem tudo a ver com o festival, fabricação de cataventos. Escolhido como símbolo do festival desse ano, o brinquedo sintetiza a arte e a cultura que se movimentam e se expandem, para que mais pessoas vivenciem essa experiência. A cultura lúdica é um dos elementos que realmente permanecem na memória afetiva das pessoas e que a partir de atividades como essa, a cultura flui, ela se potencializa. E eu acho que o catavento tem esse sentido de movimento, de giro, de vento, de levar, de trazer, de contribuir. A Igreja São Benedito, o Teatro Municipal e o Coreto da Praça são os três locais onde acontecem as apresentações culturais. E a UFPR-TV esteve lá para conferir esse primeiro dia das apresentações. Primeiro, o coro e o madrigal da UFPR se apresentaram na Igreja São Benedito. O coro completa 60 anos em 2018. Logo depois, o concerto Efemérides da Orquestra Filarmônica da UFPR fez seu espetáculo no Teatro Municipal. Por último, Antonina recebeu João Lopes com o show Vamos Cantar, no Coreto da Praça. O trajeto é comum para quem vai acompanhar os espetáculos do Festival de Inverno da UFPR. O que é certo é que o dia sempre acaba no Coreto. No domingo, o show foi de João Lopes. Com 40 anos de carreira e reconhecido pela música Bicho do Paraná, o artista comparece no festival pela primeira vez. Uma hora oportuna para eu poder botar a minha obra aqui em Antonina com uma alegria enorme. Então, eu quero dizer a vocês que a minha única intenção aqui é fazer com que o povo se sinta feliz com as minhas letras de música e que as minhas melodias tão simples que são que penetrem nos corações das pessoas e os façam felizes. A música que ficou muito conhecida quando foi lançada tem muito a ver com a valorização da música rural e sulista, que fala muito sobre os dilemas de quem vive na região. Como diria João Lopes, Não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. E tem também muita coisa acontecendo hoje e amanhã por aqui. Dá uma olhada! Não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. E a gente fica por aqui. Mas você pode acompanhar o que acontece em Antonina pelo site da Proec, o proec.ufpr.br e também pelas nossas redes sociais. A UFPR TV faz transmissão ao vivo de todos os shows do Coreto. Então, você pode acompanhar tanto pelo canal 15 da NET, tanto pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. A gente fica por aqui até a quarta. Tchau! 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 Tchau!